A ginástica rítmica combina elementos da dança, da ginástica e da manipulação de instrumentos. A modalidade começou a se desenhar no século XIX, com François Delsart, que via nos gestos um meio de comunicar emoções internas. O trabalho foi continuado por Amélie Jacques Dacrosse e depois por Rudolf Baudet, que aprimorou os movimentos e introduziu o uso dos aparelhos. Isadora Duncan levou a ginástica rítmica para a União Soviética, onde aconteceu a primeira competição, em 1940. O primeiro campeonato mundial ocorre em 1963, em Budapeste. E em 1984, é a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, quando a canadense Laurie Funk sagra-se a primeira medalhista olímpica na categoria. A ginasta Mayara Moreira é estudante de Medicina da UERJ e pratica a modalidade desde os 9 anos. Eu descobri a ginástica através de uma apresentação no meu colégio, e aí fui procurar saber onde que tinha, peguei o contato da treinadora e comecei a treinar. Em 2009, foi um dos meus últimos campeonatos brasileiros, que foi quando eu tive o meu melhor desempenho e tive a oportunidade de treinar na Unopar, em Londrina, que é da onde veio a atual treinadora da seleção brasileira. Não é exatamente igual ao balé, balé, porque a gente acaba usando um pouco mais de flexibilidade, que é um requisito da ginástica também. Dividida nas modalidades, fita, corda, bola, arco e massas, a ginástica rítmica pode ser praticada individualmente ou em conjunto. Quando a gente vai trabalhar a flexibilidade, vai trabalhar o preparo físico, essa pessoa vai desenvolvendo ao longo do tempo essas habilidades de acordo com o limite dela. Então a pessoa começa por volta dos 5 a 9 anos, por aí, e aí o trabalho de base, flexibilidade, preparo físico vai ficar para a vida inteira. A gente costuma usar uma meia sapatilha, ela cobre apenas metade do pé, cabelo sempre preso, uma roupa confortável, que permita fazer movimentos. Para as competições oficiais, a gente usa um tapete, a gente compete em cima de um tapete que tem um tablado embaixo, mas que não é mole, ele é bem firme. Ele tem medidas de 13 por 13. Na América do Sul, América do Norte, nós somos o país que tem maior peso na área da ginástica, nível de conjunto. Em relação à categoria individual, foi selecionada a ginasta Natália Gaudio. Os elementos avaliados em uma performance são maestrias, adequação e o risco. Para o conjunto, são avaliadas também as trocas dos instrumentos. A comissão julgadora é formada por duas mesas. A primeira mesa, iniciando em 10 pontos, desconta-se 0,3 de cada erro. Na mesa 2, avalia-se o nível de dificuldade dos tipos de movimentos. Se você gostou da ginástica rítmica, você pode procurar. Bem aqui pertinho da UERJ tem a equipe da BB Tijuca, que é onde eu treino. E lá nós temos o escolinho de ginástica, temos a pré-equipe e a equipe. E somos atualmente, há 14 anos consecutivos, a melhor equipe do estado do Rio. Legenda Adriana Zanotto